E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Olippi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E bom pessoal, hoje eu tô trazendo aqui uma novidade galera, que eu vi aí no Youtube Que é galera, a Play Store totalmente grátis galera, sim Esse aplicativo aqui galera, ele simula a Play Store galera, sim E com ele vem todos os aplicativos grátis E mais um pouco, tipo assim, o celular não suporta muito aplicativo, como o meu Tem muitos jogos que não é suportado e não aparece no GoPlay Esse galera, aparece em todos os jogos, todos os jogos do GoPlay aparecem aqui galera Sim, é muito bom mesmo Vocês aí, abram ele né, vou abrir pra vocês como é que é a interface A interface deles, ou interface, como vocês preferem falar O nome aplicativo é AppVN Tá Já tô baixando um jogo aqui já Muito louco mesmo, o que eu vi, acho que eu achei interessante EasyVetro Zero Espero aqui abrir Nossa, tô falando que nem um, sei o que ver Abrir Deixa eu ir aqui em home né É, uai Vamos lá, vamos lá, abre aí, por favor Tô baixando aqui um game já Não Olha aqui Ai galera Tá vendo como é que é? E sem contar galera, que não só os jogos são grátis, como os filmes, as músicas, os livros Tudo são grátis galera Grátis Grátis galera Sim, tudo são grátis mano Mano, isso aqui é muito bom mesmo velho Baixem Eu vou tá deixando aqui na descrição Vocês vão lá e baixem Mano, vou sem medo Mano, vai baixando Já era Deixa eu ver Aqui, a minha interface Ah, a primeira vez que vocês abrem ele galera Vão tá com um nome muito estranho Tá, vocês vão aqui Nesse chave de fenda aqui A gente tava com o negócio de chave de fenda Tá, aqui é Depois da última opção Depois do que tem um envelope E que em cima tem escrito Tá com esse negócio aqui De uma seta pra baixo É nesse aqui, beleza? Vocês veem Se tiver com uma linguagem estranha galera Vocês trocam Pra Em inglês, beleza? Pra vocês compreenderem melhor Vai ser a terceira opção aqui E também é a única Que não vai tá com a setinha azul, beleza? Vai ser a única opção Vai ser essa Vai vir com essa linguagem aqui Que é de cima Vocês colocam em inglês, beleza? Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Aqui galera Tudo que grátis, beleza? Aqui ó Vamos começar com os games aqui, beleza? Todos os negócios grátis Então é muito parecido com a Play Store galera Mais velho Mano Esse é sem comparação galera Esse é sem comparação mesmo Muito sem comparação É muito bom galera Eu vou Quando eu terminar de baixar isso aqui Vou baixar Mortal Kombat no meu celular É garotão Eu baixei também a Gary Galera Aqui no meu celular Não apareceram no Google Play Store Baixei a Gary Muito bom também Não trava no meu celular Nossa É muito louco Aqui galera Como é que é? Também tem um top download aqui Pra você ver os top download Que os caras fizeram Tá vendo? Tem um monte Até Minecraft aqui ó Minecraft Até GTA também Tudo grátis galera Tudo grátis mesmo mano Gangstar Vegas Com mod ainda PES 2012 Com mod PES 2015 GTA Vice City Galera Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Deixa eu ver Agora eu vou mostrar também Os Os filmes aqui Vou mostrar que é grátis Também Vocês baixar seus filmes Aí grátis Se você quiser assistir Também seus animes Como Naruto Acho que eu gosto De Naruto aí Dragon Ball Z Vários negócios aqui Vamos em filme Aqui ó Vamos em filmes Aqui são os novos filmes Vou baixar também Um novo filme aqui também Galera Que tá lançando Tá aqui já Não recordo o nome Agora Mas tá aqui Pra carregar aqui galera E eu mostrarei já É muito bom mesmo galera É muito bom Mesmo Eu acho que esse sistema aqui é diferente Eu acho que eu me equivoquei Falando que é grátis Cometi um equívoco aqui É galera Pois é Cometi um equívoco Não é É grátis É Mas vocês me precisam Desses coraçõezinhos Aqui Que eu não sei como consegue Agora tá Mas é basicamente isso galera Me perdoem E acho que eu me equivoquei Aqui nessa parte dos filmes Que vocês me precisam Esses coraçõezinhos aqui Que eu tenho nenhum até agora Mas É só você conseguir aí Eu vou também Vou tentar Fazer como é Depois eu vou mostrar aí No novo vídeo Beleza Mas então é isso galera É esse o aplicativo O mundo é muito épico Baixem galera E vocês vão ter todos os jogos Na sua Não tem todos os jogos na sua loja Vão ter todos os jogos galera Aqueles que o seu Google Play não aparece E o que aparece Mais um pouquinho ainda Tem até mod Vários negócios da hora galera Então É isso mesmo galera É só isso mesmo Deixa o seu like por favor galera Deixa o seu like Compartilha o canal E se inscreva no canal Por essa ajuda Beleza Em breve eu vou estar Trazendo mais tutoriais aí Beleza E é isso meu Muito obrigado por tudo Galera Pelo apoio que vocês estão dando No canal E estão aí Rumo a mil inscritos Falta mais 400 inscritos Não é mais pra mil Mas estamos aí Rumo a mil inscritos Beleza Então se inscreva galera Vai deixar o seu like Compartilha Por favor mano O canal também Compartilha o canal E já era Beleza Eu agradeço muito Fico muito grado Se quiser parceria Deixa aí nos comentários Que eu vou estar vendo O seu canal E vou estar falando pra vocês Se eu aceito a parceria Ou não Beleza Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima Tchau galerinha Fui